Juntos somos mais fortes Vou tocar aqui uma cena Enquanto uma tropa toque uma guitarrita E é mais ou menos assim Eu não nado nesse beat Afogo os instrumentos Com poesia do asfalto e dose líquida do talento Trago o conjunto de rimas sustentam o rap angolano Vocês são o conjunto de ossos cabana Quando tocamos Criminoso aprende o rap é de quem trabalha Esconde essa shit isso não é som Rap tralha para os haters no movie Vão ligar quem saiba-se Preparem-se para mim Dizão na Bruce e Jack Daniels Criminal no túmulo tá com o soco Toma o foco sou mante da vida louca Morro dronco, morro louco O cão vadio que vai ladrar até a morte Só rir mas quando eu não estou A minha ausência é o teu forte A verdade é enorme, é linda, é única Não preciso do teu dinheiro para fazer boa música Eu não deixo de ser under porque o teu não resultou Eu sei de onde é que vim, eu sei por onde é que vim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Anion, você vai fazer o que ali Anion Você vai fazer o que aí Para perto Para perto Para perto Para perto Para perto é um bêbado criminal família são capas maior mês 2004 ao ano 14 o bar estará aberto é o que 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 é o remédio